A variedade faz a diferença, né gente? Quando a gente tem muitas cores, enche os olhos de qualquer orquidófilo. E o perfume delas também estão maravilhosos. Você pode conhecer e adquirir plantas novas nesse formato, botões, como você pode levá-las assim, onde você está conhecendo a floração das plantas. Catleias e Elam, né? Amarelas, muito bonitas. Rodrigo Suzuki, deixa eu abrir a janela. Rodrigo Suzuki, Miriam Suzuki e é sempre bom a gente sentir esse cheirinho gostoso que tem na floração dessas maravilhas de Catleias, né? Então, está aqui as nossas plantas e as nossas variedades também. Aqui, gente, uma máxima, tipo... As orquídeas sempre nos surpreendendo aí com suas flores magníficas e suas variações dentro das espécies, né? Nós que estamos em Conselheiro na Palete. Pela primeira vez, especial orquídeas. Aqui, gente, ó. Aqui lá, pelo escuro dessa Catleia, ela sentiu um pouquinho, né? A feira. E essa daqui, que é uma tocha oque. Muito bonita a tocha oque. Assim como esse Epicatleia, René Marques. Falenops é uma planta que nunca sai de moda, né, gente? Nunca pode faltar em um evento tradicional como este aqui. E a especial orquídeas trabalha de forma boa e com muita dedicação para trazer essas plantas maravilhosas para vocês. Vejam aí que variação interessante dessa orquídea, né? Essa falenops, ela que deu uma anomaliazinha aqui, né? Não repara a sujeira da minha mão não, viu, gente? É porque é mão de trabalhador, viu? A gente trabalha aqui atendendo a turma, cai substrato na mão, a gente às vezes tira alguma folhinha daqui e dali, pega em vaso e às vezes suja, então não reparem. Então são flores magníficas, bonitas, chamativas, que enfeita qualquer evento de orquídeas. E nós fazemos muita questão de abrilhantar um evento como este com belas plantas. Está aqui o nosso espaço. A Soninha está no fundo lá, atendendo. Aqui nós temos as simbidions, né, gente? E mais variedades de falenopsis. Esta daqui, galera, ela é fascinante. Contém essas mais simples também. As amarelinhas, brancas com labelo avermelhado, né? Mas, na verdade, ali no fundo é um vinho, né? Esta planta aqui, ela tem uma tonalidade meio que salmão. Bem interessante também. E aqui. Esta, gente, ela deu meio triangular, né? Ó, bem interessante também. Então vamos passando aqui para vocês conhecerem. Rapidinho, porque eu não vou editar muito hoje, porque a gente não teve muito tempo, galera. Para estar gravando. Galera, olha minhas rodriguezias como estão. Olha as raízes delas. Como estão maravilhosas essas rodriguezias. Todas nos botões. Vejam a saúde delas ali, ó, na caixa. Todas estão com muitas raízes. Apesar de muitos acharem muito comum, mas é uma planta que sempre a gente tem que ter no orquidário. Dendróbions. A Dendróbion, ela é dessa época agora, né? Show aqui, ó. Moçadinho, Jerry Baby, que chocolate. Aqui um Lelianseps, gente. Tipo, maravilhosa. Uma Baptistônia. Com a florzinha bem bonitinha. As Vandássias sobraram essas duas aqui para amanhã, gente. Essa é bonita. Bonita demais. É, bem parecidas. Deixa eu puxar o zoom nessa flor para vocês verem. Galera, quero agradecer a todos que ficou até o final desse vídeo. Lembrando que ainda tem domingo. Se você é da região e da cidade, não veio, não está sabendo, a oportunidade está aqui. Essa feira continua no domingão amanhã, de 8 até as 15 horas. Então aproveita e vem para cá, galera de Conselheiro Afet e região. Se você é de outra cidade, está por aqui pertinho, vem também. Até.